A gente vai até Campo Grande saber do nosso querido colega Gerson Vassup, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, as informações. O que você destaca pra gente nesta quinta-feira, véspera de feriado, meu querido Gerson? Bom dia, Fernando. Bom dia também pra todos que nos acompanham aí em Três Lagoas. Hoje, sessão muito rápida aqui na Assembleia Legislativa, viu? Os parlamentares aí já estão em ritmo de feriado, pequeno e grande expediente, muito rápidos. Não teve apresentação de nenhum projeto hoje e três projetos foram votados na ordem do dia e também aprovados pelos parlamentares. Mas ao final da sessão, nas explicações pessoais, o deputado Márcio Fernandes, do MDB, puxou um assunto na tribuna. Recentemente a gente acompanhou aí, o governador veio aqui na Assembleia Legislativa deixar as emendas parlamentares, o valor das emendas parlamentares com os deputados. E sobre esse assunto, o deputado Márcio Fernandes disse que no ano de 2021 enviou uma emenda parlamentar para o município de Dourados, na verdade duas emendas parlamentares para o município de Dourados, no valor de R$ 150 mil cada uma, que seriam para a destinação, a destinação seria para a aquisição de um castra móvel, para castrar os animais gratuitamente lá no município. E ele teve então a notícia hoje pelo governo do estado que essas emendas foram devolvidas pelo município de Dourados. Então na tribuna ele demonstrou ali toda a sua indignação com o valor que não foi utilizado, ele também destinou valores e emendas parecidas para 21 municípios aqui do estado e todas cumpriram os requisitos e utilizaram a veba corretamente, mas o município de Dourados infelizmente não fez essa utilização, os animais não foram castrados lá no local, inclusive teve liberação de senhas para a população, muitos estavam esperando por essa oportunidade e então esse recurso não foi utilizado. Ele falou sobre a indignação na tribuna e outros parlamentares, que também são do município de Dourados, também falaram indignados com a situação do município, que também sofre muito na área da saúde, não só na saúde dos animais, mas também da população, os hospitais superlotados, diversos atendimentos. Então, nesse sentido, essa foi a única discussão feita aqui na Assembleia Legislativa na sessão desta quinta-feira, Fernando. Ô Gerson, hoje, dia 20, como que foi o clima aí nas escolas? A segurança pública estava lá presente? Você tem informações para a gente? Olha, não oporei corretamente, Fernando, porque estava aqui acompanhando a sessão, mas o que eu sei é que o secretário de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado, Hélio Dyer, ele já havia dito que nesse dia 20, os policiais estavam todos preparados, lógico, caso houvesse algum incidente, mas que o objetivo da Secretaria de Segurança aqui do Estado é promover que esse dia 20 seja um dia lembrado para a educação como um dia positivo. Então, que eu saiba, ele havia dito que estão sendo feitas ações positivas nas escolas, muitas palestras e informações ponderando sobre a educação e a cultura aqui de Mato Grosso do Sul. Obrigado, meu querido Gerson Vassuf, pelas informações. Deixa eu aproveitar o cenário que o Gerson Vassuf está ali, para a molecadinha de 15 anos, não sabe ainda o que é isso, mas é um orelhão atrás do Gerson Vassuf. Será que esse orelhão ainda funciona, meu querido Gerson? Eu acho que funciona sim, viu? Eu já passei por aqui outros dias e tinha gente usando, mas já está virando aí um patrimônio histórico hoje em dia, né, Fernando? A gente vê poucos orelhões por aí hoje. Não dá mais para comprar cartão telefônico, né? A gente não encontra mais cartão telefônico, aliás, ninguém nem liga mais, né? Hoje em dia é só pelo Zap Zap. Você conheceu a ficha telefônica? É, eu sou da época da ficha telefônica, meu querido Matheus Siqueira. O Gerson. É, o Gerson, você não é da época da ficha não, né, Gerson? Sou da época da ficha, mas uma tia minha, ela colecionava aqueles cartões usados nos orelhões, que cada cartão tinha um desenho diferente, então eu tenho uma lembrança muito disso, de uma tia minha que colecionava esses cartões aí. É, pois é, Deodoro, até nas juntas agora, falando em ficha telefônica, cartão. Meu querido Gerson Vassuf, obrigado pelas informações, direto de Campo Grande, um bom feriado para você amanhã, seja de trabalho ou de descanso. Amanhã é dia de trabalho, bom trabalho para vocês por aí também. Um abraço, meu querido. É, aqui não tem feriado não.